O Grêmio arrancou um resultado positivo dentro do contexto no primeiro enfrentamento das quartas de final da Copa do Brasil aqui em Salvador contra o Bahia e nós vamos falar sobre a leitura do Renato, aquilo que aconteceu no vestiário gremista como reagiram os jogadores e claro, a bronca em cima da arbitragem a direção não gostou nada do que viu nesta excursão por Salvador o futuro de Luiz Soares também está na pauta, mas é só depois da vinheta Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, cara Não esquece de passar na KTO, te registrar, usar o nosso cupom e ficar, né? Divertindo-se enquanto assiste um joguinho Aliás, quem seguiu a caldo, a dupla, que a gente postou lá no arroba dupla yt no YouTube Isso deu super bem, a gente colocou lá vitória ou empate do Grêmio e menos de três gols e meio, uma odd de dois mais ou menos, tá? E foi exatamente o que aconteceu aqui, ó, neste local a Arena Fonte Nova, onde o A Dupla esteve nestes dois últimos jogos do Grêmio Foi praticamente uma excursão por Salvador Foi um momento muito importante da Copa do Brasil, esse primeiro jogo E eu quero começar falando sobre o vestiário do Grêmio, tá? Porque o entendimento interno é que o Grêmio não jogou bem O Renato deixou isso muito claro na entrevista coletiva O Renato, aliás, foi muito sincero na entrevista coletiva ao dizer que falou para os jogadores Não foi bom, tá? O desempenho não foi legal O Grêmio foi abaixo da crítica Mas ao mesmo tempo Mas ao mesmo tempo Os atletas fizeram o que tinham que fazer Tiveram um resultado positivo E em dias negativos Sabe aquela frase do Renato, tem dia que é noite? Em dias que são noites Às vezes é muito mais importante você tentar Conquistar o resultado do que transformar aquela noite em dia Então isso deixou o Renato satisfeito O Grêmio vai decidir em casa agora na Copa do Brasil Contra a equipe do Bahia Esse jogo é na próxima semana O Tricolor tem, nos próximos dias Uma série de compromissos importantes e diretos Além do jogo contra o Bahia O Grêmio encara o Botafogo Pelo Campeonato Brasileiro O sonho está aí E o Renato deixou isso muito claro na entrevista coletiva Os desgastes físicos vão precisar ser administrados Todos eles O Renato tem esta preocupação Vai conversar com a preparação física Vai preservar jogadores quando achar necessário Que haja preservação Mas não haverá preservação de time Haverá preservação de peças Ele voltou a destacar isso Por falar em preservação de peças Luizito Soares Ele viveu um dia estranho aqui Porque estava escalado como titular Acabou sentindo dores no aquecimento O Renato explicou Diz que as dores eram insustentáveis Por isso ele ficou de fora Ele ficou no banco Mas ele nunca foi uma alternativa Tanto que estava de tênis de corrida É um jogador que é muito importante Para o contexto do Grêmio Para o ambiente do Grêmio Mas que está atravessando problemas Que quer ir logo para a Barcelona E o Grêmio quer que ele vá no tempo dele Por falar, melhor, no tempo dele Grêmio Não quer que ele vá amanhã ou depois Não, vamos achar a data Inclusive o Antônio Brum foi questionado sobre isso O vice de futebol do Grêmio Deu entrevista E ele disse que o Grêmio concorda Que o Soares consulte com o médico da sua confiança Que o Grêmio faz votos e vai ajudar Para que isso venha a acontecer Mas precisa ser na hora certa E a hora certa quem define é a direção do Grêmio Ele não falou isso, tá? Mas não é o jogador A gente tem escutado muito isso no bastidor Quem vai decidir a data da viagem O período da viagem é o Grêmio Não é o jogador Por mais que ele esteja incomodado E querendo ir logo Por falar no Soares ainda Eu preciso abordar aqui Que ele saiu normalmente A ideia é que ele jogue no final de semana Contra a equipe do Botafogo O Renato falou que vai conversar com ele Vai ter uma série de De burocracias, digamos assim Uma série de minúcias Nesta preparação do Luizito Soares Mas o Grêmio quer contar com ele Neste duelo contra o Fogão Afinal de contas É um duelo direto Pela liderança do Campeonato Brasileiro Contra o líder do Campeonato Brasileiro E o Grêmio vai começar a preservar Cada vez mais o Luiz Soares O próprio Renato falou sobre isso Na entrevista coletiva Afim de evitar Coisas como a que vimos aqui Um jogador escalado Aquecendo, pedir para ser trocado Por estar com dores Bola para frente Virando a página Saindo da pauta Luizito Soares O Grêmio ficou maluco Com a arbitragem Mais uma vez O Grêmio não gostou da arbitragem Foi assim no primeiro jogo Quando o Tricolor Encarou pelo Campeonato Brasileiro Bahia O entendimento é que o Grêmio Aqui na Arena Fonte Nova Teve Dois pênaltis não marcados Dois pênaltis negados Pela arbitragem O Grêmio veio a público Por meio do Renato Mas também por meio Do vice de futebol Fazer esse relato Fazer essa queixa Para a CBF Vai passar Não vai acontecer nada Mas a queixa foi colocada Eu ainda não vi Eu estou aqui no estádio Eu ainda não vi O lance de mão Que o Grêmio reclama Mas fica aqui o registro Da insatisfação Da direção do Grêmio E da própria comissão técnica Com o que está acontecendo Para a gente começar A fechar O nosso diário do Grêmio KTO Primeiro Cuiabano decidiu o jogo O Cuiabano foi um cara Extremamente importante Dentro deste duelo Porque ele faz o gol de empate Ele conversou conosco Na zona mista Depois Falando que Está muito feliz Com o momento dele Ele é lateral Mas tem sido utilizado Pelo Renato Como um atacante Era um atacante Pelo lado esquerdo Acabou entrando Pelo lado direito Fazendo o gol E ele está satisfeito Por estar ganhando espaço Por estar ganhando minutagem E por estar se transformando Nesse cara importante Dentro do sistema gremista A gente vai falar Sobre contratações Nas próximas horas Mas o Grêmio Tem encontrado Muitas dificuldades No mercado de transferências Está pesando Algumas situações E daqui a pouco O Cuiabano Pode acabar se afirmando Como uma possível solução Mesmo que de maneira Improvisada Para o banco de reservas Do Tricolor Estamos fechando A viagem aqui Aqui na Bahia A gente ficou Uma semana Exatamente uma semana Foram dias bem importantes De conexão com vocês De muito bastidor De muita informação A gente vai voltar Para Porto Alegre Tem os treinos do Grêmio Tem o jogo contra o Botafogo Só queria agradecer A parceria Mandar um beijo Para o CCD Que me convidou Para fazer parte Das jornadas dele Mesmo a gente Não sendo identificado O CCD Ele fez esse movimento De ter a dupla perto Um parceiraço Nos fez esse convite Um beijo para o pessoal Do Cris das Passagens Que foi um cara fundamental Então muito obrigado A todos Segue colado Aqui na dupla Não esquece de deixar O like Compartilhar o vídeo Te inscrever no canal Ativar as notificações Isso aqui é reportagem Isso aqui Que Tiger Jank E eu gostamos de fazer A gente se vê Tchau, tchau